Mude, tente mudar, cabeça pra cima Olá queridos, que a graça, a paz e o amor do Senhor Jesus Cristo seja convosco Cada um de vocês hoje, aqui, todos os dias da sua vida É sempre muito bom estar com você aqui no Cabeça Pra Cima E também em toda a programação da Rede Boas Novas de televisão Uma honra ter você como companhia, poder entrar na sua casa E falarmos sobre temas relevantes, que fazem diferença no nosso dia a dia Temas que eles podem muitas vezes até ser temas religiosos Mas eles são temas educativos, porque eles nos preparam para o nosso dia a dia Para enfrentar as lutas do dia a dia Sabendo que quando a gente entende mais de determinado assunto A gente pode enfrentá-lo com melhor condição, com melhor qualidade, com maior confiança Mais uma vez, obrigadíssima pela companhia de todos vocês E obrigada a você, querido semeador de boas novas Que tem tido a visão correta De poder semear no reino de Deus E tem nos escolhido como terra fértil Para colocar a sua semente Que o Senhor que conhece o teu coração Ele, o único que pode, te retribua de forma extraordinária Com bênçãos de toda a ordem Bênçãos espirituais e bênçãos materiais E que ele faça a tua vida plena e abundante Como é o desejo dele Como é a intenção dele para cada um de nós Obrigada pela companhia de todos vocês mais uma vez No programa de hoje a gente vai falar de um tema super interessante Que tem muito a ver, com certeza, com o nosso dia a dia Na verdade, muito se tem falado sobre a questão da dependência química Dependência às drogas, um assunto importante, de verdade Precisa ser falado, precisa ser entendido Mas existe um outro tipo de dependência Que também merece a nossa atenção É a questão da dependência emocional Um tipo de dependência que, sem exagero Sem dúvida alguma, podemos afirmar Pode ser tão crítica, tão devastadora Quanto a primeira E um ponto que merece também a nossa atenção É que a grande maioria das pessoas Que sofrem com dependência emocional Elas não se dão conta Do quanto esse tipo de comportamento É prejudicial, é crítico E atrapalha as suas vidas É por isso que no Cabeça pra Cima de hoje Nós queremos refletir sobre essa dependência Esse tipo de dependência Dependência emocional Começamos com nossa informativa O dependente emocional, segundo especialistas Demonstra uma dependência afetiva Em relação a outra pessoa Ele necessita da aprovação, aceitação E reconhecimento do outro Para lidar com as situações da vida Pois não acredita no seu próprio valor No seu poder de tomar decisões Fazer escolhas E até mesmo na sua capacidade De conquistar alguém E muitas vezes Aceita relações destrutivas Como um prêmio de recompensa Ainda de acordo com psicólogos O dependente emocional É uma pessoa submissa e insegura Pois sua percepção de si mesma É muito frágil Ainda sente-se incapaz De agir adequadamente Sem o auxílio de outras pessoas E por isso Recorre frequentemente aos outros Para ser orientado Pois é, né? Você viu aí algumas informações já Sobre a questão da dependência emocional Um problema Podemos chamar assim De um problema Que afeta a vida de muitas pessoas E essas pessoas Elas não se dão conta Muitas vezes elas acham Que não tem dependência alguma Elas estão fazendo aquilo por amor Mas como a própria Bíblia nos ensina A gente tem que primeiro Amar a si mesmo Porque só assim A gente vai conseguir amar o outro A gente precisa se respeitar Porque só assim A gente consegue ter Respeito pleno pelo outro Um time especial Aqui com a gente hoje Para falar sobre a dependência emocional Tenho o prazer De receber aqui no estúdio O Alan de Freitas Ele que é psicólogo clínico Muitíssimo obrigada Pela sua presença aqui com a gente Prazer enorme Celeste estar aqui novamente Estou muito alegre Essa experiência do Cabeça pra Cima É sempre muito positiva Eu também estou muito contente Por poder pela primeira vez Dividir o programa com o Jário Carioca Que é um grande amigo E aqui nos bastidores No Camarim Estávamos também conversando A Cristiane também Que tive o privilégio de conhecer hoje Já conversando sobre o tema Já aquecendo o... As turbinas As turbinas Para falar sobre esse tema E é importante A gente esclarecer O que é a dependência emocional Quem é que sofre desse tema E esse espaço do Cabeça pra Cima É muito importante Já que hoje A gente percebe Que inclusive novelas Estão abordando temas Do sofrimento psíquico E existencial De maneira leviana De maneira simplória E aqui a gente pode Tratar do tema Com pessoas que tem competência Especialistas E que vão poder falar Com propriedade sobre o assunto E trazer a informação correta Para as pessoas que estão assistindo E isso A gente começar Por gerar entendimento Gerar percepção Da questão da dependência emocional Obrigadíssima Pela sua presença Aqui com a gente Tenho o prazer também De ter no estúdio Aqui a Cristiane A Cristiane Braga Vocês já conhecem Psicóloga Sempre que a gente convida Também a Cristiane Tem se disponibilizado Obrigadíssima Eu que agradeço Celeste É sempre um grande prazer Estar aqui no Cabeça pra Cima E o tema de hoje É um tema muito importante Conforme o Alan falou A gente precisa levar A população Mais informação Porque O dependente emocional Como é o dependente químico Muitas vezes ele não se reconhece Ele não se vê Como uma pessoa doente Então a gente Levando essa informação Discutindo Debatendo A gente faz com que as pessoas Meio que acendam ali Uma luz E percebam talvez Onde elas estão errando E como que a gente pode Como que elas podem se ajudar Verdade Porque esse tem que ser O primeiro passo Isso mesmo Reconhecimento Porque só quando a gente reconhece A gente busca ajuda Não é mesmo? Isso aí Obrigada Cris Por estar aqui com a gente E completa o nosso time de hoje Jairo Carioca Psicanalista Pastor Escritor Sempre uma alegria Ter você aqui Jairo É um prazer meu Mas depois eu só falo Toda do Alan Vamos falar mais o que É um prazer muito grande Estar aqui Tá Celeste Nesse programa Estar com o Alan também É um prazer muito grande Cristiane São dois amigos A gente dialoga bastante Nos bastidores E é um tema que a gente tem falado Entre a gente mesmo Conversado Você falou bem claro ali Sobre a correlação Entre dependência afetiva E dependência química E eu vejo até Que é uma dependência Até muito maior Porque você não tem O elemento que é a droga Mas você tem Todo o sofrimento presente Então a gente pode até Em psicanálise A gente costuma de chamar De relação tóxica Então você tem uma toxicidade Mas sem a droga presente E isso vai minando Minando a sua vida Minando os seus relacionamentos Muitas vezes E trazendo sofrimento Trazendo sofrimento A dependência emocional Ela é classificada como uma doença Ela é reconhecida como uma doença? Sim No DSM Que é o Como é o nome mesmo? É o Dicionário Manual de Estatística É o DSM-5 Isso DSM-5 Ele tem lá Classificado como Transtorno É Transtorno Personalidade Personalidade Dependente Ou também Transtorno de Personalidade Astênica A palavra astênica Vem do astenia Grigo É Vem do grego Tristeza Isso Então é classificado assim Como um Um transtorno mental Inclusive no CID No CID-10 Também o nosso Que é a classificação Internacional de Doenças Ele vem sendo classificado como patologia Agora é preciso entender que existe um estágio Não é qualquer dependência emocional que caracteriza como uma patologia Mas quando a gente chega a citar o CID ou o DSM-5 Você já está num estágio em que ele já é classificado como patológico Isso Porque assim né Como outros temas quando a gente fala de relacionamento, de convivência etc Eu fico pensando que a dependência emocional Ela é natural do ser humano Sim, claro Todos os relacionamentos a gente Demanda 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 A gente depende Esse emocional ele está presente em todos os relacionamentos E se a gente não levar isso em conta Quer dizer, se eu não levar em conta Os desejos, as vontades As percepções do outro Com quem eu convivo Como é que a gente faz? Não tem um relacionamento saudável As relações humanas elas envolvem um afeto Minimamente um depende do outro Nós todos Existe uma demanda de alteridade Agora o que acontece nessa questão específica da dependência emocional É que essa dependência ela vai muito além E ela traz prejuízo para aquele que demanda E aquele que é demandado Então a pessoa só consegue ser feliz Ela condiciona a sua felicidade A aceitação, ao respaldo do outro A elogio Ela só se sente completa e plena A partir do outro Na minha página do Facebook Eu faço uma coluna Que é diálogos terapêuticos São conversas assim Fictícias com base na realidade E uma delas fez muito sucesso Eu coloquei assim Eu só vou ser alguém Quando eu tiver alguém E aí a resposta Não, você só vai ser alguém Quando você decidir ser alguém Então eu condiciono a minha felicidade Na aceitação do outro E eu preciso do outro Para realizar as coisas Então a gente costuma abordar esse tema Nas relações amorosas, conjugais Mas ele está para além disso Ele é muito comum nas relações conjugais Mas para além disso Aquelas pessoas que dependem Excessivamente do pai, da mãe, do amigo Não conseguem sair de casa Não conseguem tomar uma decisão Sem antes ter que consultar aquela pessoa E normalmente costumam sempre estar Eu costumo usar essa expressão Mendigando afeto Ela faz de tudo para que ela possa ser amada Para que ela possa receber um carinho, um elogio E o complicado de tudo isso É que ela se submete A coisas que pessoas que não têm Essa característica Normalmente não se submeteria Não aceitaria E se submete de uma maneira assim Que é... Tudo bem, ela se submete Mas não é o que ela deseja Não é o que ela quer Não é o que a faz feliz E aí isso tem um tempo Porque ninguém carrega essa insatisfação Vida fora sem pagar um preço significativo Por conta disso Antes da gente entrar nesse caminho Eu queria reforçar e chamar a atenção E também ouvir comentários de vocês Sobre um ponto que você tocou A gente fala da dependência emocional Grande maioria das vezes Com foco nos relacionamentos afetivos Relacionamentos amorosos, digamos assim O casal, marido e mulher, namorados, noivos, etc Mas é muito importante que a gente considere Que a gente tenha o olhar para a amplitude Em que essa dependência acontece Você citou algumas Mães e filhos Você falou filhos e mães Filhos e mães, filhos e pais Mas o contrário também acontece Tem mães que são extremamente castradoras A gente quer ver impacto disso Às vezes relacionamentos entre amigos Amigos que O amigo só pode ser dele Não pode ser de mais ninguém Não pode fazer mais nada Então Que outros campos? O que a gente pode dizer? Também tem a relação de dependência Com os líderes religiosos Pastores das igrejas Os padres Onde a pessoa fica muito dependente Da aprovação dele Do que ele tem a dizer a respeito da vida O que ela vai fazer da vida Se é pecado, se não é Se está certo, se está errado A partir do que ele acha Porque ele fica preso A crítica Que esse líder vai fazer A respeito da vida dele Então Isso também é uma saída Normalmente o dependente emocional Ele perde a visão crítica De si mesmo? Na verdade ele não tem Ou tem ela muito deturpada Porque Quando você vai falar De dependência emocional Ela não surge do dia para a noite A pessoa não acorda dependente Essa característica Ela vai começando a ser desenvolvida Lá na terra e idade Quando ainda é uma criança A partir da criação dos pais São os pais Lá no início Da base mesmo Da educação dos filhos É que podem ensinar De maneira indireta Eles não fazem isso normalmente De forma direta A criança se tornar Um dependente emocional Através de críticas exageradas Quando tudo que a criança faz Está errado Através da humilhação Desvalorizando O que a criança tem de bom Ou então também Aquele pai super protetor A mãe super protetora Que às vezes Isso a gente vê Já a pessoa adulta A mãe sendo totalmente Controladora É como você falou Castradora do filho Então Essa personalidade Essa possibilidade Da pessoa se tornar Um dependente emocional Ela pode começar lá na infância Tem Freud aqui A Cristiane é um escandalista Você falou sobre a questão Natural da coisa Eu me lembrava do Pequeno Príncipe Quando ele fala Se você me diz Que vai visitar as seis Desde as três Eu começo a sofrer Então a relação De afeto Ela demanda Esses tipos de comportamento Quando você gosta de alguém Você se importa com esse alguém O problema é quando você Deixa de existir Foi quando o Alan falou Eu preciso ser alguém Mas tendo alguém Então você deixa de existir Você só passa a ter sentido A partir de um outro Essa relação É claro que Isso tudo vai apontar Dentro da Percepção psicanalítica Na infância Porque quem torna o outro Um outro São os pais Então quando você tem Isso que você falou Que eu achei interessante A mãe castradora Olha que coisa Normalmente era o pai Que castrava Quando você tem Essa questão Da mãe castradora Isso está muito presente Na nossa cultura Do Brasil Que é essa coisa Dos pais E os filhos Que já numa tenra idade Ainda continua dependendo Dos pais E os pais Em contrapartida Dependem desse afeto Então há uma troca Eu te dou a proteção Eu te dou a guarida Eu te dou a casa E em troca Você me dá seu afeto E tal Então assim Quando o pai Ou a mãe Não permite que o filho Exerça O seu papel de cidadão E aí você tem uma ética E você tem uma moral nisso Achei muito interessante Quando você falou Sobre o pontacrítico Ou seja Falta uma moral no sujeito Porque a moral Dentro dele É que vai dizer Estou certo Não estou Essa roupa combina Não combina Existe uma inscrição social Existe uma moral social Quando o sujeito não tem O que em psicanálise A gente chama de super ego Quando eu não tenho O meu super ego Eu preciso que um outro Tenha sobre mim Isso vai gerar uma dependência Então Depender de um outro Não é só depender Do afeto do outro Mas depender da aprovação Do olhar Da fala Depender de tudo Isso é patológico E aí A gente também Quer entender E ouvir vocês Porque Isso não é uma questão Que vai se limitar Como se fosse pouco A relação interpessoal Isso vai ter reflexo Na vida como um todo Isso pode ter reflexos E tem reflexo Na questão De trabalho De sucesso na vida Porque Essa pessoa Ela não consegue Se enxergar Quais são Essas características Principais De uma pessoa Que ela é Emocionalmente frágil Emocionalmente dependente O que a gente pode Colocar aqui Como destaque Para ajudar O nosso telespectador A de repente Olhar E poder identificar Esse ponto Essas características E Qual é o ponto Onde a gente pode Chegar e dizer Não, espera lá Até aqui é normal É aquele relacionamento É aquela dependência Natural Que você tem E Onde é que a gente Cruza A barreira E aí começa Espera aí Não fala agora não Porque eu preciso Ir para o intervalo Eu preciso ir para o intervalo Você foi a minha vez É, deixarei o tempo Mas eu volto contigo Tá bom Tá bom Vamos lá Hoje aqui né A gente conversando Sobre dependência emocional E eu deixo a pergunta Olha para você Será que você é Um dependente emocional Será que você Essa pessoa Que Não consegue se enxergar Não consegue Ter confiança em você E de repente Você depende Completamente De aprovação Dos outros Para tocar Sua vida Você percebe Que isso está Te tirando A seiva Tirando a naturalidade Tirando a tua independência Ou você nem percebe Ou você acha natural E aí fica essa questão Até onde Como é que é Quais são Essas características Que São Marcantes De um dependente emocional Mas antes de vocês Entrarem nisso Deixa eu voltar lá Ela me castrou Ela me castrou Ela me castrou Me castrou no programa Eu achei interessante Quando Alan falou Da questão Dentro do relacionamento Que ele contou Assim sobre a ausência Da felicidade Em ambos Mas você tem um tipo Específico de pessoa Que vai ficar muito feliz Com esse sujeito Que é o Que é o manipulador Então uma das formas De você perceber Que a sua relação Não está bem É exatamente entender Se o outro Dentro da sua Dentro da sua vivência Que é esse manipulador Então o manipulador Em si Ele adora esse tipo De pessoas Então você tem Uma fala de Freud Que é interessante Que diz assim Se duas pessoas Convivem juntas E em tudo se concordam É porque uma das duas Deixou de existir E eu concordo Totalmente com Freud Nesse aspecto Totalmente com Freud Porque eu sempre falo isso Quando você Só concorda 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 Alguém só concorda 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 com você Alguma coisa está errada Não tem nenhum Olhazinho crítico Não tem nenhuma Questãozinha Sabe Discordar É muito bom É saudável É saudável Completa A gente vai Se completando Vai chegando A um ponto comum Que é natural Para os dois E essa é a relação De dependência emocional O outro se cala Então como entender Se eu sou um dependente emocional Simples Você nunca tem opinião Para dar Essa é a questão De não ter opinião Para dar É a pessoa Com autoestima baixa Exatamente A principal característica De um dependente emocional Uma das principais características É a dependência emocional É dependência Desculpa A autoestima baixa É a pessoa Com uma personalidade Muito frágil Ela é muito frágil E aí aquela questão De não dar a sua opinião Porque ela tem medo Ela acha que aquilo Que ela tem para falar Não vai ser valorizado Então ela prefere Calar Nem tenta Nem tenta E a Cristiane Tocou num ponto interessante A maioria das pessoas Não reconhece Quem está de fora Vê Fala Ela não vê Mas tem alguns casos Extremos que ela reconhece E chega ao consultório E fala assim Olha eu reconheço Mas e agora O que eu faço A iniciativa Essa questão De primeiro você Reconhecer o problema Aceitar O Carl Rogers Tem uma frase interessante Ele diz Quando eu me aceito Paradoxalmente Eu dou o primeiro passo Para a mudança Então é importante Reconhecer E está dentro disso Daí A questão da autoestima Pessoas com baixa autoestima Tem uma tendência A maximizar Os seus defeitos E a minimizar As suas qualidades Então O que ela faz de bom Ela não consegue enxergar Ela não consegue perceber Logo Essa tendência Faz com que Essas pessoas Se coloquem Na maioria das vezes Em relacionamentos Destrutivos E abusivos E se tornem objeto Onde ela se anula E aí tem um filósofo Que é o Martin Buber Ele é um judeu sionista Ele influencia a teologia A pedagogia A psicologia E ele trabalha Com dois conceitos Dois modos de relação O eu isso E o eu tu O eu isso É a relação Pessoa ao objeto Uma relação objetal Eu vejo o outro Como um objeto Alguém que eu uso Não um fim Mas um meio Eu quebro a moral kantiana De que as pessoas Não devem ser usadas Como um meio Mas sempre como um fim E aí adota o princípio De Maquiavel Os fins justificam os meios Então eu uso a pessoa Para aquilo que eu quero Na relação eu tu É pessoa a pessoa Eu respeito A reciprocidade A gente troca No modo eu Eu isso Existem duas maneiras A primeira Eu sou tudo O outro não é nada Mas a segunda Que se encaixa Na dependência emocional É a seguinte Eu não sou nada O outro é tudo E aí para ilustrar Eu trago um caso Esse é o dependente Eu não sou nada O outro é tudo E aí eu trago um caso Do consultório para ilustrar Claro preservando a identidade Uma mulher de 35 anos Muito bonita Frequentadora de academia Tinha uma questão Ela não conseguia ficar Um dia sem ir à academia Porque ela se sentia culpada Porque ela precisava De um corpo Extremamente escultural Para que o marido Pudesse gostar dela Então Quando ela não ia à academia Ela pensava Meu marido não vai gostar de mim Não vai me aceitar Eu não estou fazendo o suficiente Para que eu tenha um corpo belo E o qual possa ser aceito por ele Então esse é um extremo Eu não sou nada O outro é tudo E aí você entra no outro ponto Já que a gente está discutindo A questão das características Desse sujeito Que é a culpa Aí você vai ver aí O elemento da culpa O tempo todo presente Um sujeito que tem Essa autoestima baixa Ele o tem exatamente Porque é uma culpa Presente o tempo todo Que entra o que o Cristiane falou Pode ser a ausência Da escuta dos pais A opinião dessa criança Nunca era importante Depois de adolescente Ele foi anulado Dentro da família Então como é que fica Na fase adulta A gente tem exemplos De pessoas que não terminam Sequer a graduação Com medo Da sua monografia Não ser aprovada Então você tem pessoas Que olha Eu fiz tudo E a graduação Não, eu não colei Porque eu não fiz a monografia Ah, porque eu não fiz Ah, mas E se não for aprovado? Pois é Na verdade Muitas vezes São pessoas Que elas passam Grande parte da vida Nesse e se E se Não, mas Não, mas não vai Não vai ser Não vão me ouvir Não vai Não, mas eu não sei Eu não posso E aí vida vai passando Elas são bloqueadas E elas são bloqueadas E elas não tentam Eu queria chamar a atenção Para um ponto aqui Porque você colocou Muitas vezes no consultório A pessoa chega e diz Olha, eu reconheço Mas e aí Eu faço o que? É bom que a gente sinalize Que essa pessoa Ela já está Num estágio Estágio bacana Ela já está Ela já está Num estágio Onde ela está Dizendo Eu faço o que? Ela está dizendo Eu preciso de ajuda E a gente tem Muita gente Muitas pessoas Que na verdade Elas Na verdade Elas não dizem E aí? Faço o que? Eu reconheço Mas Espera lá Eu gosto De agradar Meu amigo Eu gosto De agradar Meu filho Eu gosto De agradar Minha mãe Eu gosto De agradar Meu marido Então Eu me anulo E eu vou me anulando O tempo todo Vamos falar um pouquinho Desse outro Desse Que é o receptor Ou aquele Dominador Da pessoa Emocionalmente Dependente Quem é essa pessoa Que convive Que estimula Estimula Normalmente o outro Estimula Ele vai Buscar Se completar Ou se realizar Nessa relação De domínio Porque é uma relação De domínio Uma relação De ganhos E perdas E se a gente analisar Assim Friamente Os dois saem Prejudicados É como se eu Peso mais de 100 quilos Falasse assim Para o Jairo Jairo Me carrega no colo E aí o Jairo Fica me carregando No colo Para lá e para cá Até morrer Até morrer Eu Meu Os meus músculos Vão atrofiar Eu vou perder As minhas funções E o Jairo Vai ficar sobrecarregado Porque é um peso extra De muito mais do que ele pesa Carregando por muito tempo Então é prejudicial Para os dois Eu não desenvolvo O meu potencial E a minha capacidade E o outro Fica sobrecarregado Claro que Pode ser Que a pessoa Que está carregando Ela diga assim Para mim é bom Porque eu levo ele Para onde ele quiser Mas existe um prejuízo nisso Não é saudável Esse é um perfil Você tem um perfil De sujeito Mas você tem um outro Perfil de sujeito Que é o sujeito Que goza com isso Ele gosta Inclusive procura isso Você tem o que Lacan Vai dizer Que é o objeto A Eu amo você Relação isso tu E eu amo o amor Que o outro me dá Então é uma relação objetal Então quando eu amo O amor que o outro me dá Eu costumo chamar De amor antropofágico Ele citou o Facebook dele Eu citava o meu livro No livro que eu escrevi Crônicas de um divã feminino Eu trago um conto Que é uma crônica Que é sobre o amor antropofágico A partir daquela música Da Adriana Calcanhoto Quando ela fala Eu já risquei os seus discos Já quebrei tudo Dentro de casa Que é para ver se você volta Então E tem também A marchinha de carnaval Que fala O meu amor é canibal Comi teu coração Agora eu sou feliz Então no amor antropofágico Você tem um sujeito Que se anula Mas você tem um outro Que goza Com a anulação Desse primeiro aqui Então você tem Um perfil sádico Então no sujeito sádico Ele sempre vai buscar Pessoas que realizem Esse sadismo dele Então você tem Duas patologias Nessa questão Do sujeito O dependente Que vai em busca Dessas duas personalidades No final Ele vai sofrer muito Se ele encontrar Uma pessoa Que não tem O perfil sádico Porque ele vai começar Ele vai se revoltar Ele vai achar Que ele Assim Como ele tem Baixa autoestima Ele se vê inferior Ele vai olhar E falar assim Mas como Eu fiz tudo Por essa pessoa E essa pessoa Não retribui Ele fica sempre Esperando essa volta Então ele vai Amar essa pessoa Vai amar essa pessoa Dando tudo dela E esperando Tem essa questão Que ele não Vê que tem um limite Ele ama E espera do outro Aquilo que o outro Pode dar O dependente emocional Não vê isso Ele vai se sentir Revoltado Quando encontrar alguém Que não dá ele Aquela atenção E o sádico não ama O sádico ele usa Isso O que o Alan Falou bem claro Na linguagem Que que é gardiana dele O sádico ele usa Ele não ama E quando esse sujeito Que está sendo usado Você der conta De que ele não está recebendo E foi embora O sádico vai procurar outro Inclusive Então você não tem o sádico No consultório Você tem esse sujeito Que está sofrendo Tem um grupo Chamado MADA Mulheres que amam demais Que é baseado Num livro Com o mesmo título Adaptado a política De 12 passos Mesma dinâmica Do AA Do NA Que trabalha Com mulheres Que são Vítimas desse sofrimento Que são mulheres Que amam demais E acabam Entrando em relacionamentos Destrutivos e abusivos Então isso acontece O relacionamento afetivo A tendência do abuso É muito maior Na questão religiosa A tendência do abuso espiritual É muito maior Que a pessoa sempre se submete Está sempre em busca Da aprovação Da opinião Pode ou não pode Aí entra Para uma questão existencial Eu terceirizo a responsabilidade Não sou mais eu responsável Pela escolha Você escolheu por mim Se der errado A culpa é sua Eu não quero arcar Com ônus da minha escolha Então eu terceirizo O que Sartre vai chamar De uma fé E nas relações de amizade Também Isso é muito danoso Muito danoso E é muito comum Mais comum Do que a gente Efetivamente imagina E mais comum Do que a gente Pode atentar Porque a gente Ainda fica ligado Nas relações Mais afetivas Do casal Dos filhos E a gente Despreza um pouco Isso na relação Entre amigos Mas tem amigo Que é amigo da onça Que não é amigo Que não é amigo Que não é amigo Porque usa você Te pressiona E na verdade Não aceita Você dizer não Isso é amizade De jeito nenhum Nem amizade Nem amor Nem nada Porque quando A relação é verdadeira Você dá espaço Para o outro Se posicionar Ter opinião Você valoriza No mínimo Ouve essa opinião Discute a opinião Para que Se chegue a um lugar Como ninguém Está o tempo todo errado Nunca ninguém Está o tempo todo errado Assim como nunca Ninguém está O tempo todo certo De jeito nenhum Não ator que a Bíblia Coloca liberdade E verdade Na mesma frase Só a verdade Onde há liberdade Só a liberdade Onde a verdade Pode ser dita Pode ser falada E isso nos chama atenção Porque muita gente Acha que quando você É uma pessoa Que é envolvida Com a palavra de Deus Muita gente Acha que crente É bitolado Mas o verdadeiro crente Que estuda a palavra de Deus Ele é livre Se liberta Ele se liberta Porque ele consegue entender O poder libertador Que tem na palavra de Deus Esse poder Que efetivamente Nos empodera Nos empodera Porque mostra A nossa capacidade Porque levanta A nossa autoestima Porque nos conecta Com Deus Porque nos estabelece Confiança com Deus E faz com que nós Entendamos Que ele nos criou Únicos Mas perfeitos Perfeitos Independentes Capazes de Tocar a vida Com abundância Com plenitude Isso é fundamental Eu já preciso ir para o intervalo O dependente emocional O dependente emocional Suga Também Muito E adoece o outro Muitas vezes E pode adoecer o outro O que fazer Como tratar Essa dependência Que é mortal Efetivamente mortal Tá legal Vamos para o intervalo O provérbio de Nessã E o suga Tem gosto E a dependência É sempre demandando Falando aqui Da dependência emocional Um tipo de dependência Que é muito comum Ela é devastadora Na vida de uma pessoa E também Muitas vezes Daquelas pessoas A quem o dependente Resolve Sugar A quem ele resolve Ter como objetivo Porque isso acontece também Portanto Algo que merece Atenção E precisa de tratamento Vocês já viram Dependência emocional É uma doença Eu acho que a gente Não falou aqui Eu queria rapidinho Ainda tocar Se a gente falou Eu quero destacar de novo É quando é que a gente percebe Que a gente A pessoa saiu Daquele ponto natural Da dependência De relacionamentos naturais E isso se tornou Uma dependência emocional Que agora Já carece de ajuda Precisa de tratamento Tem um ponto? Tem sim Pode falar Quando Você está falando Com relação ao outro Quando o outro percebe Que aquela pessoa Pode ser um dependente Pode ser Então Quando ela se sente Muito cansada Na relação Quando ela percebe Que o outro Não tem Não tem palavra própria Não tem opinião E que tudo Ele depende Por exemplo De mim Para resolver Quando a culpa Da vida dele De tudo que dá certo Ou errado Principalmente Que está errado É culpa minha Ou seja Quando ele me culpabiliza Muito pela vida dele Esse é o Aí já se percebe Bem uma relação De dependência Já fica Já fica marcada Essa relação De dependência Vocês fizeram Várias citações Citando O autor Eu tenho uma Não sei quem é o autor Mas que eu gosto muito Que fala assim Que o amor Na verdade Ele busca Criar raízes Sem cortar as asas Via de regra Uma relação De dependência Ela só quer raiz 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 Ela não quer Asa nenhuma Corta tudo A pessoa não pode Fazer nenhum voozinho Nenhum tipo de liberdade De fazer nenhum voo E como é importante Quando a gente pode Ter os nossos espaços Preservados Em qualquer relação Isso é saúde emocional Isso Toda relação saudável Ela Preserva A individualidade De cada um Isso é Efetivamente Fundamental Você tocou no ponto Que é a questão Da individualidade Quando o sujeito Deixa de ser o indivíduo Quando a sua Na psicologia Jungiana vai falar De individuação Ela deixa de existir Quando somente O outro Somente essa outra Pessoa importante Na sua fala Nas suas descobertas Nas suas pontuações Então você tem Aquilo que a gente vai chamar De uma relação De co-dependência Eu dependo de um outro Para existir Enquanto sujeito Dentro de uma relação Por exemplo Conjugal A gente costuma falar Que é um relacionamento De uma pessoa só Dentro das relações De afeto De amizade Os amigos Começam a evitar Sair com aquela pessoa Entendeu? É como se fosse Uma força Costumam falar Como se fosse um buraco Negro Que se alimenta Da energia Ao seu redor E nenhuma energia É suficiente Quanto mais energia Mais se alimenta Mais se alimenta Aí as pessoas Começam a evitar Querer sair com essa pessoa Porque se torna Uma pessoa desagradável E essa pessoa Se ela Se ela não tratar Dessa dependência Na verdade Pode sair Dessa relação De amizade Relação afetiva Amorosa E etc Mas quando ela for Para outra relação Esse comportamento Ele vai se reproduzir E é muito comum Também terminar Um relacionamento Já começar outro Não porque quer Porque gosta Não Para não ficar sozinha Na verdade é o pânico De ficar sozinha É o medo de se encontrar É o medo de se ver no espelho Então ela já entra Num outro relacionamento De qualquer jeito Porque o pavor dela É estar sozinha É não ter alguém Para auxiliá-la Porque ela acha Que não vai ter Capacidade de tocar A vida sozinha O Oxo tem uma frase Interessante Ele diz Eu me lembrei do Oxo Que se você é capaz De ser feliz sozinho Isso Então você aprendeu O segredo de ser feliz De ser feliz E é isso mesmo É isso mesmo Oxo tem toda razão Lembrei do Oxo Aqui Agora E ele tem uma outra fala Que ele diz assim Se quando você está sozinho Você se sente em solidão É porque nem a sua companhia É prazerosa Uau Porque é uma diferença É uma diferença muito grande De solidão e solitude Solidão é uma condição dada Você está só e acabou Solitude não Eu abro mão da presença Das pessoas Pra refletir Pra estar sozinho Jesus fazia muito isso Ele ia pro deserto Contemplação Pra ter um momento Pra ter um momento de solitude Ele se isolava Dos discípulos Da multidão Pra ter um momento De solitude Se Jesus precisava disso Claro Nós também precisamos E se a gente não consegue Nesses momentos De estar sós com a gente mesmo É o momento Da gente se olhar Da gente se encontrar Da gente se perceber Pra que a gente possa Estar muito melhor Quando está com o outro É, mas a questão Do que o Alan Estava falando agora Que o dependente emocional Ele termina uma relação E já entra na outra Porque Não porque ele Queira estar Numa nova relação Mas porque ele não consegue Olhar pra si mesmo Ele não consegue viver sozinho Com ele mesmo Porque dói É uma dor Que ele não sabe qual é Ele não sabe de onde vem E ele não quer refletir Ele não quer pensar O momento de solidão A solitude Vai trazer você pra isso Pra refletir sobre você mesmo O que você está fazendo certo O que você está fazendo errado Isso dá trabalho Isso cansa Isso dói Então a pessoa Pera aí, não Prefere não Vou continuar aí Na minha bola de neve Aí Na minha doença Se livrando sempre Da angústia Se livrando isso Vai charar a angústia Até porque o papel Da tristeza A tristeza tem um papel A gente já até debatou isso aqui É trazer reflexão Exato Então é um sujeito Que ele não consegue Dar conta nem da tristeza dele E essa questão Da dependência emocional Também tem muita relação Com os nossos dias atuais A nossa vida O nosso ritmo de vida atual A gente quer ser o tempo todo feliz A gente quer sempre ganhar O que é bom do outro A gente acha que a gente A gente quer coach pra tudo Quer coach pra tudo Quer que o outro Resolva o nosso problema E tudo tem que vir muito rápido Então a tristeza vai fazer doer A tristeza vai trazer reflexão Então não Não quero não Deixa isso pra lá Deixa pra depois A gente esquece que O próprio Senhor Jesus Ele diz pra gente No mundo tereis aflições Mas tem de bom ânimo Porque a gente vai vencer Vai vencer com ele Inclusive a gente vence Qualquer história E hoje em dia Se vende uma vida Como se tudo fosse Só felicidade 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 Mas gente olha só Antes de eu entrar E eu preciso entrar Nessa questão do tratamento Em tempo de coaching Já que você provocou É pergunta de telespectador Em tempo de coaching Essa questão do coaching De alguém que te ajuda A falar A vestir A comer A se encontrar A tudo Se estimula aí Uma dependência emocional É uma bengala O coaching Vamos destacar aqui É uma ferramenta eficaz Eficiente O problema do coaching No Brasil É que não existe Regulamentação Quanto a formação E quanto a atuação Então a pessoa pode fazer Uma formação de coaching Interessante E pode atuar Como coach Muito bem Como pode fazer Uma formação De final de semana E atuar De qualquer jeito E aí A questão é A propaganda também Não é regulamentada Então eu posso Prometer pra você Mundos e fundos Em tempos de crise Pessoas desempregadas Pessoas endividadas X de problema Elas veem aquilo Como um fio de esperança E agarram O problema do coach É isso aí Porque ele propõe Uma terapia Onde coach Não é terapia Então ele propõe Dar prosseguimento Ele propõe Dar resposta Onde não tem A gente não cabe Aqui dali Eu prometo Eu vou prometer O nosso telespectador Que se ele mesmo Mandar mais perguntas E a gente pode até Fazer um programa Para falar sobre coaching Que eu acho Que a gente está Num momento Que merece A gente entender mais Nós já falamos Nós já falamos aqui Sobre o coach Mas eu acho que Tem um novo viés Aí pra ser tratado Que é pra que você entenda Que todos nós entendamos Bacana E nem desprezemos o coaching Mas o utilizemos De forma adequada De forma significativa E não como licença poética De dramaturgia Me apossando aqui Me apoderando de palavras De uma juíza Que eu ouvi hoje de manhã Uma pessoa Que ela tem Uma dependência emocional Como se trata Reconhecer o primeiro passo E daí Faz o que? Ela vai procurar Tratamento psicológico Dependendo da gravidade Desse quadro Ela vai também precisar De atendimento psiquiátrico Que é medicamentos Porque ela pode Nessa dependência emocional E nesse caminho Desenvolver uma depressão Provavelmente Transtorno de ansiedade Então ela vai precisar Provavelmente Desse trabalho combinado Psicólogo Psicanalista E o psiquiatra Com medicamento Através da terapia Dependendo da abordagem De cada analista De cada profissional Vão ser feitos Caminhos aí Pra pessoa Além de se identificar Como uma dependente emocional Poder sair Dessa condição Né? Porque o dependente emocional Também pode ser Como o dependente químico Não existe a cura Mas existe Uma nova maneira De se ver Uma nova maneira De se perceber Como sujeito E aí o tratamento psicológico Ele tem esse objetivo De fazer a pessoa Se enxergar Como um sujeito Que tem suas possibilidades Que tem condições De ser Alguém independente Um sujeito Não apenas um objeto Então é Eu achei interessante A Cristiane estava falando Eu me lembrei De uma abordagem específica Que entra na questão Do dependente emocional Que é a dificuldade Que ele tem De lidar com o seu eu Lidar com o seu corpo E a Gestalt trabalha com isso A questão do corpo Então é o sujeito Olhar para si Se enxergar Buscar nele O que normalmente Ele busca nos outros Então assim Como ela falou bem claro Você vê como é Que é o problema do coach Não é uma coisa Para agora Não É uma coisa É uma construção Que ele vai fazer Uma questão justamente Dessas Usando a Gestalt Das fronteiras Das fronteiras Não tem como dar conta De dias Imagina uma fronteira A gente pode ter uma fronteira Como a do Brasil Que é grande E má vigiada Vamos dizer assim Entra tudo Ou seja Não está bem delimitada A pessoa que está de fora Ela entra a hora que quer Faz o que quer Ou uma fronteira rígida Como os Estados Unidos Querem construir um muro Para impedir Os dois são problemas A gente precisa Então construir uma fronteira Que tenha serventia Que ela permita entrar O que você deseja O que é saudável E impeça de entrar Aquilo que é saudável E aí você falando de fronteira Não é desejável Eu me lembrei da questão Entrando na psicanálise Que é a questão das pulsões Ele não está dando conta Das suas pulsões Ele não consegue enxergar As suas pulsões E a pulsão é exatamente O elemento fronteiriço Entre aquilo que é o somático O corpo E aquilo que é o psíquico Então o sujeito está ali no meio Numa fronteira Então ele precisa dar conta Disso que é somático Até porque o tratamento medicamentoso Ele vai lhe dar No somático Entendeu? Mas também precisa dar conta Da sua psique E são as suas questões internas E aí Normalmente o tratamento medicamentoso É algo que vai ajudar A um primeiro momento Exatamente Você passar Pelaquele momento De ansiedade De etc Você não pode Necessariamente Não precisa ficar a vida inteira Tomando remédio Mas você passa É um estágio Aí E você começa A se reconhecer A entender Quem você é A lidar Com seus pontos fracos Porque todo mundo Tem ponto fraco Você entrou na questão Medicamentosa A gente tem que lembrar Tom Zé Ao persistir os médicos Os sintomas Têm que ser consultados Isso aí Senão o sujeito Vai ficar só ali também É isso aí Preciso ir para o nosso Último intervalo A gente vai para o intervalo E volta para comentários finais Tá bom? Vamos lá Isso aí Eu gosto do cabeça para cima Sou suspeita para falar Mas eu gosto do cabeça para cima Porque ele faz isso Ele provoca Ele chama atenção Ele pelo menos nos traz Pontos para reflexão E quando a gente Efetivamente para Reflete Se observa A gente pode ganhar Em uma estrada E um caminho de solução De tantas questões A gente já está caminhando Aqui para o final Do nosso programa Eu já quero aqui Agradecer a presença E participação de vocês E abrir o espaço Para os comentários finais O recadinho De cada um de vocês Eu acho que Para três contextos Para a pessoa Que é dependente Emocional Para aquele que é um Sugador do dependente E para a família Para a família A importância da família Num contexto de percepção De uma pessoa Que ela seja dependente emocional Quem quer começar? Eu Bom Como pessoa dependente É importante que ela se percebeu Como dependente Isso tudo que a gente conversou aqui Levantou a luz Acendeu a luzinha dela ali Que ela vai procurar ajuda profissional Que ela não tente resolver Os seus problemas sozinha Ou que tente sugar mais As outras pessoas Que ela procure entender Que ela precisa de ajuda E a melhor maneira dela Poder fazer Resolver esse problema É procurando Um atendimento profissional Porque O psicólogo O psicanalista O psiquiatra Ele vai estar ali pronto Para ajudá-la A passar por esse caminho Com relação A pessoa que é sugada Ela também precisa ter esse cuidado De observar Que ela está sofrendo com isso Para que ela também Não desenvolva Um outro transtorno Que também é doença Por conta dessa pessoa E com relação à família Conforme eu falei No início do programa A dependência emocional Ela começa a existir já ali Na fase da infância Da adolescência Então é muito importante Que as famílias Os pais Eles criem os seus filhos Para serem pessoas autônomas Pessoas independentes Que sigam os seus próprios caminhos Em outro programa A gente já conversou Sobre adolescência Como é importante A gente deixar Que o adolescente Ele siga os seus caminhos O seu caminho E que nós Como pais Estejamos nos bastidores Observando o que eles estão escolhendo Orientando quando necessário E isso tem que ser sempre Desde criança Esse é o papel mais importante Dos pais É poder Dar asas Ensinar os filhos A voarem sozinhos E se a família Percebeu isso Que ele está ali Um adulto Que tem relação dependente Que é a dependência emocional Conversar De forma amorosa Perfeito, Cris Eu vou pedir para outro Dar seu recadinho Porque meu tempo está bom É importante destacar Que pessoa que sofre Dependência emocional Essa não é a única possibilidade O processo terapêutico Vai fazer com que ela saia Desse fechamento E ela perceba A amplitude do horizonte De possibilidades Que ela tem E aí ela possa se empoderar Dizer não Quando tem que dizer não Dizer sim Quando tem que dizer sim E a pessoa que lida Ela precisa Reforçar Fazer com que essa pessoa Enxergue suas qualidades E perceber Quando que a intervenção dela Deixa de ser Uma ajuda E passa a atrapalhar Impedir O desenvolvimento Daquela pessoa Com certeza Se ela acha Que ela só é amada Se ela fizer tudo Que o outro quer Ela será muito mais amada Quando ela puder interagir E tiver a opinião própria E for ela mesmo Com certeza Conseguiremos ser mais felizes Não é mesmo? É isso Eu gosto muito de cabeça para cima Eu sou suspeito de falar Paulo tem um recado Muito interessante Quando ele escreve uma carta Para um filho amigo Chamado Timóteo E dá-se a entender Que Timóteo ali Está num momento de medo De crise E ele fala assim Filho Fortifica-te na graça Que há em Cristo Jesus Então a partir dali Você vê uma diferença Na segunda carta de Paulo Já não é mais de um pai Para um filho Mas de um amigo De pastor Para um outro pastor Então assim A pessoa precisa se fortalecer Fortalecer mentalmente Fortalecer espiritualmente Fortalecer nas suas amizades afetivas Fortaleça Essa é a palavra Os caras juram E se fortalecer É isso aí Porque dons e pontos positivos Todos nós temos Todos Agora São diferentes De um para o outro Porque Deus fez essa distribuição Não nos fez iguais Mas nos fez todos Com força E com fraquezas E com pontos positivos Que bom que nós somos iguais Que bom Que bom Que bom que nós somos iguais Mais uma vez Muitíssima obrigada Pela presença de vocês aqui hoje Obrigada a você Que participou conosco E a gente termina o programa Com a Priscila Cruz Cantando para a gente Paz Eu não sei Mais viver Sem tua presença Como a terra Precisa da chuva Preciso de ti Os teus olhos São como fogo Teu olhar Me consumiu Teu amor Não me condenou Me conquistou Eu não sei Eu não sei mais viver Sem tua presença Não sei mais viver Como a terra Precisa da chuva Preciso de ti Teu sangue Eu não sei mais viver Teu sangue Me conquistou Me conquistou Eu pertenço a ti Teu sangue Teu sangue Teu sangue Você me amou Eu não sei mais viver Você me amou Eu não sei mais viver Eu não sei mais viver Mude Tente mudar Cabeça pra cima